O Hospital de Campanha do Amaral Carvalho tinha que algo ser feito e quem é que se encarregou de fazer? A Fundação Amaral Carvalho. Nós não podemos assistir a essa penúria que vem sobre o povo jauense de toda a região e achar que nós não temos parte com esse sofrimento. Nós temos parte com a cura, com a salvação, então nós vamos. E fez todo o possível para que, em menos do que imaginava, colocasse à disposição da população o Hospital de Campanha. Mas o Hospital Amaral Carvalho fez tudo isso porque sabe que a gente não vai largar eles no meio do mato. Nando Reis, você já engrossou o cardo com a gente, né? Estou aqui para falar sobre esse momento drástico, gravíssimo que estamos vivendo, a pandemia. Não dá para ficar nos braços cruzados. A única forma de vencermos e enfrentarmos a Covid é se nos unirmos, todos nós pensarmos nessa direção. E foi pensando dessa forma que o Hospital Amaral Carvalho de Jaú inaugurou o Centro de Combate à Covid-19. Você pode fazer parte dessa história e juntos poderemos salvar muitas vidas. Conheça o projeto e colabore em venceremosjuntos.org É esse o site, venceremosjuntos.org Acesse e você vai ver como é fácil e fundamental a sua ajuda. Ou ligue, tem o 0800 também, 0800 778 8008 0800 778 8008 Juntou, como tem dito o Nando Reis e como apresenta o Hospital Amaral Carvalho. Como é que a gente vai vencer isso? Cada um por si não. Juntos! 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 Tchau, tchau.